Cinco patinhos foram para siar, além das montanhas foram para brincar. A lenda gritou, para cá, para cá, para quatro patinhos foram para siar. Quatro patinhos foram para siar, além das montanhas foram para brincar. A mamãe voltou, quapá, quapá Mas só dois patinhos voltaram de ir lá Três patinhos foram passinha Além da Rosália, a Brinca A mamãe voltou, quapá, quapá Mas só dois patinhos voltaram de ir lá Dois patinhos foram passinha Além da Rosália, a Brinca A mamãe voltou, quapá, quapá Mas só um patinho voltaram de ir lá Puxa, a mamãe ficou tão triste, tão triste E apareceram cinco patinhos Cinco patinhos voltaram pra casa A mamãe ficou feliz